Nós vamos louvar e engrandecer a Deus através de canções. Sabemos que, na sua infinita capacidade criativa, Deus providenciou para nós muitas e muitas maneiras de louvar e adorar a Ele. Música é uma delas. Então, agora é a nossa hora de fazer música em louvor e adoração ao nosso Deus. Então, nós vamos cantar três canções juntos e adorar a esse Deus com música. Primeiro, vem essa hora da adoração. Vamos juntos. Vamos juntos. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. No início, mais uma vez. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua. Toda língua. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá Vem, esta é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás para adorar Vem, assim como estás diante do Pai Vem, vem, vem Amém Que delícia que é cantar em comunidade Amém